O que é que você disse? Eu falei que estou indo... Ah, puta que o pariu! Que merda! Temos uma fugitiva! Ah, puta que merda! Ah, puta que merda! Por ali! Dona a menina, filma, filma... Hey, filma, filma... Por favor, Deus, tu me deixou muito. Perseguindo um pedestre, solicita unidade adicional. Perseguindo um pedestre, solicita unidade adicional.